Eita menino, que agora hoje esquentou, viu? Hoje esquentou, viu? Chegando aqui, meio dia e meio aqui na casa de Dona Ana, mesmo aqui deixar uns ferros aqui que tá faltando, precisando, e mostrar a vocês como é que tá o andamento da casa, né? Pra ver como é que vai ficar. Tá ficando show de bola a casa. Muito boa, bem feita, estrutura boa, repartimento bom, todos os cômodos da casa, né? Um carinho especial, né? Porque é uma idosa já, né? E coloquei portas maiores, né? Porta com 80 centímetros de largura. Porta da frente com 1 metro. Porta da cozinha com 80 centímetros também. Né? E assim vai. E vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu virar aqui a câmera aqui pra vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o campo que tem ali. Vizinho ali, Francisco aí, né? Tem um campo de futebol, até refletou o tempo, os caras jogarem de noite. É, não é fraco não. É show, papai. E aí, minhas feras? E aí? Como é que estão? Tá bom mesmo? Nada trabalhada pesada? Pesada. Não tá mesmo, mas é só. Tá só, tá quento, não tá, macho? Não é assim mesmo, né? Deus quer assim, assim vai ser. E aí? E aí? Tá bom, Marcelo? Primeira qualidade. E aí, chefe? Tudo bom, cara? Tudo bom, né? Na primeira. Conta a tua história. Tá tranquilo? Já almoçaram? Já almoçaram? Gostei, né? O almoço veio. Graças a Deus, né? Eu vou lá na casa dona. Aqui, Marcelo, ó. Vai ser aqui, viu? A janela. Aí depois, quando bater o rarinho, aí quebra, né? Só botei os ferros ali pra quebrar. Ah, então fechou, papai. Acho que esse bloco vai dar, não dá? Ô, Marcelo, tu sabanear a casa da Damiana ali? E aí? Pronto, aí quando tu chegar lá, depois tu dá uma paradinha lá e tu olha lá o fogão dela, o sistema lá. Pra gente fazer aqui igual, entendeu? Igual não sai, mas a gente faz sempre melhor. Fica bem legal, tranquilo. É isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês ali. O pessoal logo logo vai colocar o arame aqui na cerca, né? Já colocaram as estacas aí. O arame já tá comprado, tá aí também na carta do Francisco. Eu vou mostrar. Hã? Eu vou mostrar pra vocês ali. Vou mostrar pra vocês ali. Mostrar pra vocês ali os vizinhos de Francisco, né? Até a pessoa diz, ah, não tem vizinho perto, não. Essa casa ali, que é do herdeiro. O herdeiro dessa terra aqui, né? Do dono da terra. Que vendeu o pedaço aqui a Francisco. Tinha morador lá, mas só que foi desativado. A casa velha é demais, né? Aí foi desativado. Mas hoje... Hoje... Eu creio que daqui a uns... Uns 500 metros. A 800 metros. Tem vizinho aqui dele. Tirando dúvida de vocês aí, né? Que vocês às vezes procuram, né? Oxê, na casa da dona não tem... Não tem vizinho, não. É porque como tem muito mato. O mato alto. Aí... A visibilidade é pouca, né? Só quando a gente vai passando na estrada... Que a gente... Eu vou subir aqui nessa cerca aqui. Deus ajude que eu não caia. E se cair do chão não passa. E assim vai. Olha lá, ó. Ali, ó. É uma casa. Ali é uma casa. Aí tem um campo de futebol. Tem um refletor lá que ele joga à noite também, ó. Então é show, papai. É isso aí. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas eu queria que dê. Eu levantei aqui a cama já pra mostrar pra vocês aí. Certo? E agora eu vou lá na casa da dona Ana. Saber o que é que tá faltando. Se eles estão prestando de alguma coisa. Pra gente dar o apoio a eles aqui. Pra não faltar alimentação pros trabalhadores, né? Porque aí é complicado, né? Tem um desses pedreiros aqui que eu encontrei aqui no sítio. Dei a oportunidade dele trabalhar com a gente aqui na região, né? E tem um pedreiro e um ajudante também. Um auxiliar de pedreiro. Que veio de Serra Talhada. Então eles vêm e voltam todo dia. Certo? Aqui fica um raio de 45 a 50 quilômetros de Serra Talhada. Mais ou menos essa base aí. Então não é muito perto. Eles vêm de moto. É. É chupa, papai. Cuida, 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 meu povo. Bora, Francisco. Não vai rir, meu filho. Cuida, homem. Olha aí. Aí. Aí, ó. Promessa é dívida? Ah, tá certo. Pra você andar no sol. Toma aí. Obrigadão. Nada. Não foi pro dentista? Tomou uma injeção? Começou lá assim na outra, homem. Foi? Foi. Após a semana que vem você vai, né? É, volta. Aí você me derrubia pra eu... Tá bom. Marcar lá. Tá bom. Como é que tá, senhora? Tudo bom? Tá boa? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porque eu tava, foi mais melhor. Tá mais melhor? Aham. Vai fazer a lista, mas a menina do que é que tá faltando aí pra eu trazer... Pra eu trazer amanhã. Viu? Senta aqui. Conta a história. Como foi o final de semana? Bem. Foi bom. Foi bom. Tudo tranquilo. Saúde e paz. Já tá bem ensangada. Tá? Já vai começar a empena. É. Pra botar madeira em cima. É. Né? Tá ligeiro, né? Tá ligeiro, né? É. Semana que vem, se tem os dias, eu já vou comprar madeira. É. Pra mandar pra vocês. É, pois. Tá, tá tranquilo. É, eu tô aqui. É, eu tô aqui. Hum. Eu não tenho gravado. Tá, né? É. É isso aí. Eu não tenho gravado, eu não tenho gravado, eu não tenho gravado, eu não tenho gravado. Francisco. Tá gostando lá do andamento? Porra. Tá do agrado, tem algum que reclamar, não? Não. Não. Tem alguma reivindicação, não? Não. Tá tudo tranquilo, correndo tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus, né? Tá. Importante, né? Tá. Pois é isso aí. Então, dona Ana, eu vim aqui olhar como você tava, olhar o que é que tá faltando, pra que a gente possa mandar amanhã. Amanhã. Certo? Amanhã a gente manda. Ou amanhã, ou no sábado. Certo? Francisco. Tem? Então é isso aí, pessoal. Tô aqui, mas dona Ana, vim saber como é que ela tava, né? É. E vim. E vim. E Deus me acompanha, me ajuda, me proteja novamente, mais sua coisa, mais sua coisa. Eita coisa boa, né? É a coisa que o melhor que tem, que é a pessoa entregar a pessoa na mão de Deus. É. É verdade. E fica com Deus também, hein? É. Fica com Deus também. É. A gente fica feliz de estar aqui, fazendo parte de um sonho. Graças a Deus, é quem senta aqui, é quem se quiser olhar pra mim. E é? É meu povo, eu adoro esse povo, esse povo. Adoro esse povo. Eu adoro. Então tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Que vêm aqui. É. É isso aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Graças a Deus. Eu fico muito satisfeito, muito contente. Eu vejo o Senhor chegando e alegre no coração. Quer dizer que chega a mim alegre quando me vê? É. E é? E é? Alegre seu coração. Porque você é gente boa. Obrigado. Obrigado. Aí eu tenho que ter alegria. Tenho que ter alegria. É. É isso aí. Pois é. Então no caso você alega o coração me vendo? É. Então muito obrigado. Me alega muito meu coração me vendo também. Pois é. Me vendo que você tá boa, me vendo que você tá... Eu fico muito, muito agradecida. Quem chega na minha casa e diz que tá boa, eu tenho que... Eu vou, eu vou, eu vou, eu me levando. É, é verdade. Eu fico tão agradecida. Não é bom? É isso aí. É isso aí. É isso aí. A gente faz o que pode, né? Faz o que dá. Diante de Deus a gente vai fazendo a nossa parte. Ajudando um ali, ajudando o outro ali. É. E assim vai, né? Que Deus a gente aumenta mais. Muito obrigado. Que Deus a gente aumenta mais. É. Obrigado, obrigado mesmo. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Deixa um joinha pra gente. Pra gente conseguir ajudar mais pessoas. E é isso aí. Tamo junto e misturado. Laços abençoe.